Está autorizado, autoriza um árbitro, valendo pra você a partir de agora PSG e performe Aqui no José de Medeiros a Prato é jogo de segunda divisão, é semifinal Trabalhando a bola a equipe do PSG, lá pelo lado esquerdo centralizou aqui com o número 5 já solta Oscilas, botou pra frente na centralização, fez o giro, preparou pra batida Deu certo Do PSG Com poucos minutinhos de jogo, balançando o cordão aí para o PSG, o Geanderson Um oferecimento de Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos Um para o PSG, zero para o performe, Josa Nasa Branca Não, o 4 foi o 4 que cruzou Sim Cruzamento do 4 Muito bem, o nosso repórter está ali ativo, viu? Olha aí, trabalhando a bola aqui, o do performe Deu certo Gol Matheus, número 6 Gol Do Performe Empatando o jogo aqui no José de Medeiros a Prato, o Matheus de Bico, de Bico Vale É semifinal do campeonato, um para o performe, um gol do Matheus, um também para o PSG É só de jogada, para o lado direito para o Matheus, vai batendo ali o Matheus, olha a batida, no toque para o baixo Deu Do 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 Performe E o Canário recebeu um presentaço, ali, girou, bateu O goleiro, o goleiro, o goleiro Emerson, nada pode fazer Dois para o performe, um para o PSG, José Enganou todo mundo ali, rapaz, pensando Bateu de esquerda, a bola bate na trava ali do goleiro Emerson Foi para o fundo do gol Performe agora tem três O PSG Só tem um, José Descendo na velocidade, lá na centralização, deu aquela deixadinha Olha aí, vai na batida Deu certo Gol Do PSG Tripa Recebeu aqui na esquerda Ia tocar Mas a bola teve de herança para o gol O goleiro Negão Aceitou ela nas pernas, Josa Que gol fácil, levou agora o goleiro Negão Está ali caído, derivando o Tripa Tentou cruzar, ele vai pegar ali para cima do pato Trazendo a informação, o repórter Josa girou Olha o Eric, olha a bola trabalhada Deu certo Gol Do PSG O jogo pega fogo no José de Medeiros a prato Saindo o empate dele, dele, dele Do Silas fazendo o empate em três Três para o PSG Três também para o perform, Josa É, vem ele para passar a pão Vamos Esperando a autorização do árbitro, já autorizou Vai o pato para a cobrança Darland defendeu Sem ter muito trabalho Matheus para a batida Na defesa está o goleiro, hein É, perform É pro PSG Olha o Matheus bateu Gol Gol Do Perform Ah, do Tanaka De autorizado vai agora o número três Olha ele de esquerda, bateu Gol Do PSG Carlinhos Olha o Sérgio Perform Sérgio Tem o Emerson no gol Olha a batida Emerson, muito preciso Defendeu aí, Tanaka Batida com os seis da equipe do Perform Olha a batida Defendeu ali o Darlan O chute do Do Eli Ô Tanaka Autorizado vai o Matheus Vai batida Perdeu Eu lembrei de uma batida Do campeonato passado Que foi uma dúvida danada Chama o VAR Que foi uma dúvida danada O juizão está apontando Para a forquilha Não foi gol Não foi gol Não foi gol Já vai um xizinho Para a minha caderneta É o número nove É o Godinho Contra o Darlan Autorizou Olha a batida Gol Do PSG Olha a batida Olha a batida Da Perform Sete Do PSG Já autorizado Alijand Desou Gol A batida Vai para a bola Já autorizado Vai Olha a batida Para Fora A batida Ali Do Dion Muito 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 Para fora Ali Eu estou na Até a batida Até a batida